Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade que é promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para a nossa conversa de hoje recebemos o professor voluntário da sede São Caetano do Sul em São Paulo, José Roberto. Seja muito bem-vindo. Olá, Danilo. É muito bom. É um grande prazer estar novamente aqui com você para trocarmos algumas ideias, algumas reflexões filosóficas, tanto entre nós como também entre as pessoas que nos acompanham já há um bom tempo. Em nossa conversa de hoje vamos falar sobre o dilema humano, do conhecimento à sabedoria. É óbvio que não vamos esgotar o tema, a nossa ideia não é essa, muito menos tentaremos trazer aqui verdades absolutas, vamos conversar, refletir, ponderar e, como sempre lembramos, a ideia é extrair algum elemento útil, prático e, portanto, vivencial para cada um de nós. Tem uma questão muito importante que, inclusive, tratávamos no nosso tradicional café, antes de começarmos aqui a gravação, que é a ideia da opinião. E todos nós hoje temos uma opinião, temos um parecer sobre os temas, sobre todos os assuntos de um modo geral. E é importante saber que o conhecimento está para além da opinião. É também uma opinião, porém, mais embasada, um pouco mais aprofundada, através do conhecimento daquilo sobre o qual se está falando. Mas não é ainda a sabedoria. E nós confundimos muito conhecimento com sabedoria. Eu gostaria que você falasse desses dois elementos para começarmos, então, essa nossa conversa. Sim, Danilo. Existe uma grande diferença entre uma opinião baseada no que eu considero, no que eu sinto, até mesmo na minha experiência pessoal, de quando nós vamos buscar uma opinião que já foi, de certa maneira, ratificada pelo tempo. Porque nós sabemos que algo, o valor de algo é muito definido pelo tempo da sua duração. Então, nós vamos buscar aquelas opiniões mais qualificadas. Olha, não é muito diferente do nosso comportamento cotidiano. Quando eu estou me sentindo doente, não estou me sentindo bem, me impede de trabalhar, de me concentrar e de estudar, eu vou buscar uma opinião, eu vou buscar um parecer, e um parecer de alguém que tenha formação suficiente para me dar uma segurança do que eu estou sentindo. Ou seja, eu vou procurar a opinião, o parecer, vou me consultar com um médico. Então, nós temos essa, digamos assim, essa sabedoria cotidiana, que quando eu estou com algum mal físico, eu não vou procurar a opinião do padeiro. Por mais que o padeiro tenha experiência de dor de estômago, de dor no coração, de dor de cabeça. E eu posso até seguir a opinião dele, vai ser uma opinião desqualificada por minha própria conta e risco. É diferente quando é princípio de bom senso, né? A gente procura um médico, a gente procura um enfermeiro, ou seja, a gente procura alguém que durante muito tempo, né? Estudou, se qualificou, fez testes, fez provas, perdeu noites de sono aí nos seus estudos, nos seus trabalhos, para se preparar para essa difícil arte da medicina ou difícil arte da engenharia, se o meu caso é construir uma casa ou se é construir um prédio. Bom, enfim, é isso, né? Nós temos vários exemplos cotidianos de que existe opinião e existe opinião, né? Existe aquela opinião da pessoa que tem boa vontade, como o meu padeiro, quando eu me queixo que tem rachaduras na minha casa, existe a opinião de um engenheiro, de um arquiteto, de um bom pedreiro também, né? De o que pode ser feito para que aquela rachadora não se transforme num grande problema ou a minha casa venha abaixo. Então aí a gente já tem uma diferença entre opinião e conhecimento, perfeito? A opinião, às vezes, é emitida com base em uma experiência pessoal e está muito oivada, muito cheia de erros. conhecimento se baseia num certo estudo, uma certa preparação, a gente até pode dizer num certo sacrifício, como uma forma preparatória de emitir, parecer, mas qualificado sobre uma coisa. E é interessante, né, Danilo, que opinião, conhecimento, sabedoria, hoje na nossa época, já vemos aí muitos livros, né, que falam de sociedade mais líquida, né? Parece tudo, na liquidez da nossa sociedade, coisas iguais. Nós estamos buscando fazer aí um resgate histórico para termos a mesma precisão de linguagem que esses antigos povos até o século XIX, século XV, ou até do ponto de vista filosófico, daquilo que interessa para o nosso desenvolvimento humano. A gente poderia falar em sociedades muito mais antigas, né, como, por exemplo, os gregos, perfeito? Então tem muitos conhecimentos que são da nossa época e o que vale muitas vezes é o especialista da nossa época. Mas tem muitas coisas, né, que na liquidez dos nossos momentos a gente precisa ir buscar lá nas suas origens, né, na sua própria etimologia. E para esses povos, né, a opinião era uma coisa, o conhecimento era um segundo elemento e a sabedoria constituía uma terceira dimensão muito diferente e muito distante até do próprio conhecimento. Mas os três perfeitamente se encadeavam e se harmonizavam. É dentro de, digamos assim, uma hierarquia, né, uma hierarquia de valores e uma hierarquia de distinção também, perfeito? As coisas não eram, quando nós jogamos a coisa no líquido, né, não ficavam na mesma dimensão, no mesmo horizonte, não. Tinha uma diferença de altura entre essas coisas. E isso na nossa era do conhecimento é muito importante porque, de certa maneira, nós percebemos que existem muitas informações, temos acesso a muitas fontes de dados, muitas fontes de informações, muitas fontes de estatísticas, muitas fontes de conhecimento, mas ainda assim as contradições do nosso momento histórico são também bastante sensíveis e bastante visíveis para todos nós. Há mais corrupção também, há muita corrupção, melhor dizendo, há muita violência, há muitos crimes, as pessoas cada vez mais, né, e quanto maior o centro urbano em que as pessoas vivam, as pessoas se queixam mais de solidão. Hoje em dia a miséria não é só uma questão de pobreza, a gente percebe que existe uma miséria humana, existe uma miséria de falta de generosidade, de compromisso, de afinidade entre as pessoas, existe uma miséria que é social, então, né, existe também uma miséria moral, digamos assim. Tudo é válido hoje em dia, né, Danilo? Ainda que com isso, para justificar os meus interesses, eu tenha que prejudicar muitas outras pessoas. Então é isso que a gente pode falar sobre uma introdução, logicamente, né, a gente teria que se aprofundar muito em Platão, em Aristóteles, em outros grandes filósofos para podermos distinguir a dimensão e a altura de cada um desses elementos, mas alguma coisinha a gente consegue, de uma maneira bastante simples, compartilhar aqui entre nós. Dentro dessa ideia que você trouxe, quando você fala do conflito, é curioso observar hoje que o conhecimento que a humanidade tem, de um modo geral, não tem afastado a violência da convivência humana, ou seja, as pessoas têm um grau de conhecimento maior, só que isso não tem tornado o mundo melhor em função desse conhecimento. Exemplo, um bom padeiro que conhece o procedimento da massa, do fermento, sabe como fazê-la de maneira correta, adequada, no ponto certo, como a gente costuma dizer, ele tem um conhecimento, porém, há um grau de conhecimento que o leva à sabedoria prática, como ensina Aristóteles, naquilo que ele faz enquanto padeiro. E em qualquer área do saber humano é importante conhecer para saber fazer bem as coisas, tanto um padeiro, quanto um motorista, um político, um médico, um artista, cada qual deve fazer muito bem aquilo com excelência, aquilo que faz como um ser humano. E o conhecimento, ou conhecer algo, não implica sabedoria. Eu gostaria que você começasse falando sobre essa ideia do conhecimento, o que é conhecer, do ponto de vista da filosofia. Sim, Danilo, existe graus, quer dizer, vamos dizer assim, com base nas grandes culturas clássicas, se nós pegarmos, desenvolvermos um pouco o estudo de Platão, se nós nos aprofundarmos um pouco no estudo e na vivência de um Confúcio, ou até de grandes personalidades que, para a nossa cultura ocidental, não são tão conhecidos, como, por exemplo, Sankara Acharya, eles falam de uma teoria do conhecimento. Ou seja, mesmo para conhecer as coisas, nós precisamos de critérios. Nós precisamos de critérios para ir percebendo pouco a pouco, e, de certa maneira, mais do que perceber, para ir introduzindo na nossa vida cotidiana essa distinção, essa percepção da diferença entre eles, perfeito? Eu posso, por exemplo, conviver na mesma casa com os meus filhos, a minha esposa, o meu marido, conforme seja. E posso dizer, de certa maneira, que eu os conheço. Mas, conforme o tempo vai variando, as crianças vão crescendo, e o relacionamento vai passando por turbulências, por circunstâncias, tanto individuais, como do próprio grupo familiar, como da própria sociedade. São três níveis de dificuldades que vão fazendo com que as pessoas se modifiquem. Ou seja, o conhecimento que eu tenho dos meus filhos, ou o conhecimento que eu tenho dos meus pais, ou o conhecimento, a afinidade, a intimidade que eu tenho do meu marido ou esposa, com o passar do tempo, isso vai precisando de uma certa atualização, um upgrade, digamos assim, até para o próprio bem do relacionamento. É natural que quando os filhos e as filhas cresçam, eles conheçam outras pessoas e vão assumindo outras formas de comportamento, alguns saudáveis, outros um pouco preocupantes. vão conhecendo outras pessoas com quem vão também querendo constituir a sua própria família. Perfeito? Vão começando a ter opiniões distintas daquela do núcleo familiar. Então, só para ficar num nível mais básico de conhecimento, a gente percebe que há necessidade de uma constante, digamos assim, um constante processo de aprendizado, uma constante flexibilidade para ir se adaptando de uma maneira muito natural às mudanças que, como já dizia aí os antigos filósofos gregos, tudo muda. Não se pode banhar duas vezes no mesmo rio. E é isso mesmo. E é interessante que essas mudanças hoje, elas estão acontecendo não a nível familiar, mas a nível social de uma maneira muito rápida. E isso acaba desconcertando as pessoas. Primeiro fator, não são só filhos. Segundo fator, não são só o marido. Terceiro fator, não é só o grupo. Quarto fator, não é só a sociedade. E outros fatores também. Não, não. Existem N fatores, uma quantidade infidável de fatores à nossa volta, que estão em constante modificação. Eu vivo num ambiente familiar com os meus entes familiares, mas eu também vivo num ambiente profissional. Eu frequento o clube, eu frequento a minha escola, eu frequento outros lugares, e todos esses lugares estão em constante mudança. Percebe isso, Danilo? E cada um desses lugares me traz um número muito grande de informações, de dados ao qual eu preciso ficar atento, características das pessoas. Então, é interessante que, do ponto de vista da informação, do ponto de vista do conhecimento, a gente vive um processo conflitante de conflitos mesmo. Eu diria de multiplicidade. Multiplicidade de fontes de informação. Se a gente fala aí dos meios de comunicação, se a gente colocar aí também outro fator, as redes sociais, nossa. Então, é interessante que tentar acompanhar a constante mudança desses níveis de conhecimento em cada um desses elementos vai se tornando uma coisa muito complexa. Eu mesmo posso ir, como um indivíduo, ir perdendo pouco a pouco a minha identidade. E até mesmo, de certa maneira, me tornando um pouco mais frio. Por quê? Porque, de certa maneira, eu preciso criar um filtro, é quase assim, é instinto de sobrevivência. Eu preciso criar um filtro, para não ser invadido por tantos dados. É bem a ideia do computador mesmo, não é, Danilo? Todos os dados podem chegar, mas nem todos podem passar. Então, existe o firewall que impede certos níveis de dados perturbadores à memória e ao processamento daquela máquina de funcionar. E, de certa maneira, o ser humano antecipou isso à máquina. Só que na nossa sociedade, muitas vezes, nós não temos consciência desse processo. Nós precisaríamos retornar, né, Danilo? a, digamos assim, um... Vamos dizer o seguinte, é um conceito mais clássico. Já existem muitos bons pensadores atuais que têm pontuado de uma maneira bastante... bastante bonita essa questão das transformações e do bombardeio de dados, informações, e também de conhecimentos. E como você bem colocou, né? Conhecimentos que... É inevitável. Precisamos de um certo acesso a eles, porque senão vamos nos sentir isolados da dinâmica da nossa época. Mas, ainda assim, não é suficiente, porque os conhecimentos que trazem também, né, mais conhecimento que trazem, não nos ajuda de uma maneira prática a criarmos um filtro que, ao mesmo tempo, nos ajude a preservar a nossa individualidade e sentir que somos perfeitamente, digamos assim, incoerentes com o que a nossa vida social, familiar, de trabalho e de relacionamento nos exige. Então, vamos dizer o seguinte, né? Uma dessas fontes de conhecimento é justamente Platão. Platão, no mito da caverna, ele fala justamente, né, entre as várias chaves do mito da caverna, ele fala dessa questão do conhecimento. Ele vai descrever ali, de uma maneira muito bonita, o conhecimento como um processo. A gente poderia também se referir um pouco a Sankaracharya, que, na sua teoria do conhecimento, ele estabelece a mesma hierarquia para essa capacidade de selecionar diferentes níveis de conhecimento e não trocar o essencial e o importante pelo supérfluo, pelo passageiro e pelo acessório. Então, o mito da caverna, ele descreve justamente essa questão de que existe um conhecimento de quem vive aprisionado na caverna, sempre sujeito a sombras. Então, naquela tela, né, que Platão descreve, existem muitas sombras que passam e a grande maioria das pessoas que são prisioneiras dessa caverna ou com o que elas se relacionam é justamente essas sombras. Aí Platão descreve de uma maneira muito mitológica mesmo que o papel desse indivíduo que se reconhece como vivendo numa caverna e dela prisioneira, e dela prisioneiro, eu quis dizer, vai se libertando disso e vai tomando contato com outros níveis de conhecimento na caverna. Então, vai se relacionando com as pessoas na caverna e vai obtendo informações. Chega um determinado momento em que, por uma busca própria ou por uma guia de outros indivíduos, ele vai descobrir a saída dessa caverna e vai chegar até o mundo exterior, onde ele vai ter um tempo lá de adaptação, porque olha a diferença de imagens. Dentro da caverna, as distintas imagens, né, são monocromáticas, monocromáticas e cheias de sombras. Já fora da caverna, né, bom, é o mundo das árvores, é o mundo do rio, é o mundo dos animais, é o mundo do céu, ou seja, existe todo um multicolorido. E Platão também diz que não para por aí, né, não basta sair da caverna, há de contemplar o sol e perceber que é graças ao sol que as coisas fora da caverna têm cores, por exemplo. E também, né, a existência desse sol central, desse sol elevado, que emite luz e que emite calor, também chega até o fundo da caverna. Percebe? Só que o que lá chega não é a luz do sol, são os seus, digamos assim, os seus efeitos colaterais. É o reflexo do sol. Então, num determinado momento, né, esse indivíduo, ele resolve voltar para dentro da caverna e compartilhar o seu conhecimento com aqueles prisioneiros. Por quê? Porque a vida, ainda que seja, ainda que seja uma vida, né, é vida. Estão todos vivos lá dentro. Só que é meia vida, digamos assim. Então, ele desce a caverna justamente para dar consciência aos prisioneiros, que ainda estão acorrentados, né, e totalmente condicionados a essa visão sombria, de que existe um mundo fora da caverna, um mundo de luz, um mundo também de sombras, mas um mundo onde também existe o sol, que seria, digamos assim, né, a realidade máxima, o nível de conhecimento máximo que o ser humano pode chegar. E então, o mito da caverna, ele faz essa distinção entre o que é o conhecimento. Conhecimento é uma parte de um processo, né, que deve paulatinamente levar o ser humano que se reconhece como tal, né, como ignorante, que se reconhece como prisioneiro de um mundo de sombras, para um mundo de cada vez maior luminosidade, maior luz, até que ele possa contemplar a realidade como ela é, que isso já seria a sabedoria, né, representada por esse sol que não pode ser facilmente alcançado, mas que ele já pode ser contemplado. E que, de certa maneira, é o elemento que permite, voltando à caverna, né, ter também um certo nível de conhecimento, mas um nível superior, um nível que pode até chegar às raias de um grau de sabedoria para compartilhar com outras pessoas, né. Talvez não com todas, né, Danilo, porque numa época líquida de tantos conhecimentos fragmentados, a gente sabe que nem todos vão estar afim desse tipo de aventura, de autodesafio, mas aqueles que tiverem essa sede, essa percepção, que sentem que a realidade que se vive não é toda a experiência que se pode ter, vão ouvir, vão se aproximar, né, vão se transformar e se modificar, buscando viver um pouco essa aventura de ter um pouquinho mais dentro de si próprios, uma individualidade com base na realidade fora dessa caverna. Inclusive é natural que haja dificuldades nesse processo de conhecimento ou de chegada a um conhecimento mais consciente, dessa tomada de consciência, de buscar um conhecimento mais verdadeiro, mais atemporal, que seja mais sólido, mais perdurável. É importante conceber essa ideia, José Roberto, porque quando imaginamos um jovem que vai trabalhar em uma empresa e ele é novo num setor, ele tem uma noção do que fazer ali, porém ele é um estagiário, não tem experiência com aquilo totalmente falando do ponto de vista do conhecimento de todos os processos daquilo que ele está fazendo. E aí uma pessoa chega para ele e dá uma opinião, a outra dá outra e cada um fala aquilo que ele deve fazer de acordo ao seu ponto de vista. Ou seja, esse conhecimento não vai ser unificado e esse jovem não sabendo como proceder vai ficar perdido. Imagine isso na política, na arte, na ciência, na religião ou em qualquer área do saber humano. Isso vai gerar dificuldades. Eu gostaria que você falasse dessas dificuldades que advém dessa falta de um conhecimento que leve à unidade, dessa falta de uma ideia que se aproxime mais da sabedoria, porque como já falamos, o conhecimento não é sabedoria, mas um conhecimento que tenha mais uma finalidade de integrar as coisas, de uni-las, de fazer com que todas as formas de saber humano, de conhecer humano, melhor dizendo, se aproximem de uma forma prática de vivência. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. Sim, Danilo. Olha, realmente assim, o nosso tempo é limitado para discorrermos sobre todas. Mas digamos que isso aí é uma questão de estudo mais aprofundado. O essencial, quando nós vamos nos aprofundando nesses grandes filósofos da história, Platão, por exemplo, a tradição das escolas de filosofia e de conhecimento da antiga Índia, da China. Danilo, só a Índia são mais de, rapaz, assim, uns 4 mil, 5 mil anos de escolas, de tradição filosófica para ensinar os indivíduos, esses jovens aí que você mencionou no decorrer das distintas gerações. Então, não há necessidade de nós irmos aprofundarmos um conhecimento que não vai sair do nível do intelectual, de todas essas escolas. também as escolas gregas, Pitágoras, os pré-socráticos, a escola de Platão, a escola de Aristóteles, a escola estoica, as escolas e o momento helenista. Tudo isso, digamos assim, ao invés de buscar e esgotar os temas, a gente pode buscar o essencial em todas elas ou em algumas delas e irmos aprendendo a reconhecer no decorrer do fluxo da história, tanto das escolas gregas ou da civilização grega como das escolas indianas ou das escolas indianas, da tradição chinesa ou das escolas chinesas, aquilo que sempre foi que nós vamos encontrar em todas as grandes tradições históricas que é o seguinte, o conhecimento, vamos dizer o seguinte, o conhecimento do ponto de vista filosófico, o conhecimento do ponto de vista platônico é aquilo que vai nos servindo como degraus que cada vez vai nos fazendo perceber quem sou eu como ser humano, profundamente falando, moralmente falando, espiritualmente falando, me ajudando a ir numa realidade de sombras, de fragmentação e de liquidez para um estágio de estabilidade, percebe isso? Cada vez vai me aproximando mais desse grau ideal de sabedoria, aproximação, talvez não conquista, mas aproximação já é muito bom, para que eu consiga, né Danilo, ativar alguma coisa que hoje nós não somos muito versados, que é inteligência, do latim inteligência vem de inteligere, que basicamente a gente poderia traduzir como a capacidade de selecionar as coisas, da mesma maneira que como escola de filosofia nós temos acesso a todo esse passado, a toda essa tradição histórica de movimentos filosóficos, de escolas de filosofia, mas para os nossos estudos, a gente consegue perfeitamente concretizar isso em quatro meses ou seis meses, porque não é estudar tudo, é estudar a essência de cada uma delas, para que através das nossas reflexões, das nossas próprias investigações, aí sim a gente vai ampliando o nosso conhecimento, a nossa cultura pessoal, a nossa cultura individual, a partir de um centro, então assim como é no macroverso, também é no microverso, se como escola de filosofia pode ser feito isso, como indivíduo humano, eu posso me educar, me formar, direcionar a minha mente para fazer a mesma coisa, então eu, pai de família, tenho a minha família, tenho os meus estudos, tenho o meu ambiente de trabalho, tenho as mil coisas que eu faço na sociedade, eu vou focando energia naquilo que eu percebo que conforme as informações e o conhecimento vai chegando até mim, vai cada vez me humanizando mais, vai cada vez me tornando uma pessoa mais consciente, mais amorosa, mais humanista, capaz de conviver bem com o meu filho, de perceber quando ele tem problemas, como pai naturalmente, eu já percebo isso, mas com esse conhecimento do que é um verdadeiro ser humano, eu percebo quem é o meu filho do ponto de vista físico, quem é o meu filho do ponto de vista emocional, o que o atinge, que dores, que desgostos, que alegrias, que medos, que certezas, que dúvidas, que conhecimentos, quem é ele do ponto de vista moral, ele é uma pessoa que desenvolve as suas próprias ideias ou ele é uma pessoa que deixa se levar pelas ideias que estão correntes aí na sociedade, eu fico de olho nisso, isso é importante no ambiente familiar, a mesma coisa no ambiente profissional, onde eu posso perfeitamente ser um bom profissional, trabalhando bem o que quer que esteja sobre a minha tutela e sem precisar me sentir que a competição me desintegra, me desvincula, me desumaniza, perfeito? Também posso acompanhar o meu time de futebol sem fanatismo, também posso acompanhar o desenvolvimento da política do meu país ou do mundo sem excessiva polarização, sem precisar adiar o Natal, porque não sei conter as minhas opiniões e não sei respeitar as distintas opiniões alheias, também posso conviver com pessoas de diferentes religiões, diferentes ideologias políticas, diferentes ideias filosóficas, percebe isso? Por quê? Porque é uma questão de seleção, não é uma questão de quantidade, não é uma questão de empanturramento, mas é uma questão de qualificação, porque aí eu parto de um centro, né Danilo, um centro de quem quer ser melhor, de quem quer ter um pouco mais de luz, de quem quer compreender um pouco mais, compreender a respeito dos segredos de mim mesmo, os segredos na minha própria família, os segredos da alma humana, os segredos da natureza, os segredos do universo, né? Então o conhecimento enquanto processo, processo que vai nos levando, como dizia Helena Blavatsky, né? da sala da ignorância ou da opinião para a sala do conhecimento e daí para a sala da sabedoria, ele é algo que a gente pode ir medindo como termômetro que cada vez vai humanizando cada vez mais. E quem seria o exemplo desse modo de vida, hein Danilo? Os grandes sábios, né? Os grandes mestres. A gente percebe que quanto maior os grandes mestres, os mestres que nós estamos estudando, seja o Bhagavad Gita na figura de Krishna, seja Jesus Cristo, seja Siddhartha, Gautama ou Buda, quanto mais, quanto mais, digamos assim, sapientes, né? Quanto mais sábios naquilo que é essencial para o ser humano, mais simples, mais profundos e mais concentrados eles são, né? As palavras deles não se apagam com o vento, as palavras deles são maiores que as montanhas chegam até nós, podem nos inspirar. Seriam, de certa maneira, modelos do que no nosso grau de ir do conhecimento à sabedoria nós podemos aspirar também num certo nível, lógico, né? Sem dúvida, José Roberto. E como um complemento, quando a gente busca o sentido das coisas e através do conhecimento esse sentido realmente seja algo que nos inspire como ser humanos, que nos motive e que nos dê uma direção de vida, a gente se aproxima um pouco mais da virtude do ecletismo, que é algo que a gente aprende também e pratica em Nova Acrópole no sentido de sermos ecléticos, não a qualquer conhecimento, mas buscar um conhecimento que seja útil a nós como seres humanos, útil aos nossos semelhantes, como consequência e extensão disso e que faça com que a gente se aproxime mais da sabedoria, porque a filosofia como ferramenta de vivenciar as virtudes é e sempre será algo prático e útil para toda a humanidade. Por isso que o ecletismo, como essa ideia de buscar o melhor dentre todas as culturas e civilizações, dentre as experiências humanas em todos os momentos históricos é algo que é muito válido para toda a humanidade, justamente nos aproximando de uma ideia de buscar o melhor dentre tudo aquilo que a gente consome, como por exemplo uma peneira onde você coloca ali a areia e vai peneirar para ver aquilo que é melhor para você utilizar na sua construção. Eu gostaria que você falasse mais dessa ideia antes de encerrarmos o nosso podcast de hoje. Danilo, a grande filósofa do século XIX, Helena Petrovna Blavatsky, quando ela recuperou muito dessa tradição milenar, através dos estudos que ela teve conduzida pelos seus sábios mestres lá no Tibete, ela resgatou também da antiga Índia os três princípios de uma civilização realmente filosófica. O primeiro princípio falava de um princípio de fraternidade humana, o segundo princípio falava justamente dessa questão do estudo eclético, e o terceiro princípio falava de observar a natureza e reconhecer da natureza em nós o que seriam as nossas virtudes interiores, as nossas virtudes latentes. Apesar de ter enumerado da fraternidade para o dos poderes interiores, ela dava mais importância ao terceiro, dizia que teríamos que começar pelo terceiro. Teríamos que, de certa maneira, irmos nos reconhecendo novamente como os seres que fazem parte da natureza para irmos despertando justamente as nossas virtudes interiores. Porque é muito interessante na consideração desses filósofos o que realmente nos distingue dos animais não é nem a inteligência, nem a capacidade de pensar, nem a capacidade de sentir, porque muitas vezes o nosso cachorro, o nosso gato, cada um nas suas respectivas culturas, demonstram até um certo grau de inteligência, demonstram um certo grau de afetividade para com os seus cuidadores e as pessoas da casa dos cuidadores. o que realmente distingue o indivíduo humano é a capacidade de adquirir virtudes, como, por exemplo, a justiça, como, por exemplo, a bondade, como, por exemplo, a nobreza, como a capacidade de atuar por generosidade, não porque deseja alguma coisa. Claro, nós muitas vezes nós reconhecemos a nossa ação que agimos porque a gente quer coisas, a gente quer prestígio, a gente quer poder, a gente quer o nosso salário no final do mês, tranquilo, sem nenhum problema, mas existe um nível de ação, que é um nível de ação mais profunda, que quando nós a exercitamos em algum grau, ela vai nos humanizando, que é, por exemplo, a ação generosa, é fazer o bem, porque eu sei que naquela situação, naquela ocasião, com aquela pessoa, isso é uma necessidade, então isso vai nos humanizando, fazer o bem porque sentimos que ao atuar assim, não estou só beneficiando a mim ou aquela pessoa, mas estou restituindo a natureza a algo que a natureza sempre me oferece, ou a divindade, ou Deus, ou Jeová, ou Maomé, é quase que um princípio de gratidão também, atuar de certa maneira como eu reconheço que a natureza, o universo, atua para comer, amigo mesmo, então isso é algo que só nós como seres humanos podemos fazer, e essas são reflexões que, como você bem colocou, a gente busca ir resgatar através do estudo da filosofia, do estudo eclético, do estudo comparativo, para que nós comecemos pelo terceiro princípio, como dizia Blavatsky, a despertar essas concepções propriamente do ser humano, para que a gente não fique só no instinto, para que a gente não fique só no trabalho pela sobrevivência, para que a gente amplie o nosso grau de consciência, eu sou um ser que para me alimentar eu tenho que trabalhar, preciso trabalhar pensando realmente no salário do fim do mês, porque isso vai garantir a minha subsistência e a da minha família, mas se eu sou um ser com consciência humana, se eu busco valores que sejam um pouco mais nobres, eu também quero ter alguma coisa para oferecer a quem necessita, percebe isso? É uma outra mentalidade, é paralela, é uma outra dimensão, é sairmos do nosso mundinho de terceira dimensão e vivermos interiormente um mundo de quarta ou quinta ou sexta dimensão, que nós poderíamos chamar essas dimensões de uma dimensão um pouco mais espiritual, não apenas porque eu sinto, não apenas porque eu penso, mas porque eu atuo como uma espécie de linguagem simbólica daquilo que eu quero ser, eu ainda não sou, mas como demonstra nos nossos estudos ecléticos, todos os grandes filósofos atuaram em suas sociedades para compartilhar essa capacidade de refletir sobre isso como uma necessidade fundamental e profunda do ser humano, independente de raça, sexo, credo, condição social, religião e cor, e etc, 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 etc. E isso, como você colocou, em Nova Acrópole, nós temos a oportunidade de viver em vários níveis, desde aquele básico da pessoa que chega simplesmente querendo tomar o contato, o que é essa tal de filosofia, até aquela pessoa que depois de alguns meses, ela já quer participar um pouco mais disso, já quer ajudar a receber as pessoas, já quer ajudar a prestar um serviço de compartilhar alimentos com outras pessoas, até um grau muito mais profundo, de realmente uma energia, uma força viva, em que as pessoas querem fazer parte de uma maneira mais profunda desse processo, não querem só acompanhar, não querem só ajudar, não, não, querem fazer disso um processo cada vez mais vivo, porque a natureza é isso mesmo, a natureza é energia, a natureza é viva, onde essa troca constante ela faz com que todas as coisas coexistam harmonicamente e em equilíbrio e cada uma gere aquilo que tem que gerar. E é esse o aporte da filosofia, porque não é nada de novo sobre o sol, mas nada mais do que o resgate de uma coisa que nos últimos dois ou três séculos a gente, por favor, esquecemos. agora para encerrarmos essa nossa conversa de hoje, eu gostaria que você por gentileza fizesse então as suas considerações finais. Danilo, eu vou falar poucas palavras, lembrando Aristóteles, Aristóteles mais ou menos, não me lembro bem qual que é a formulação que ele coloca, mas ele diz o seguinte, olha, todo conhecimento é mais necessário que a filosofia, contudo, nenhuma conduz como esta última, a filosofia, a sabedoria. Então, o conhecimento na nossa época nós temos distintos a nível científico, artístico, religioso, político, social e etc. Que a gente tem contato por todas as nossas profissões, mas a filosofia, filosofia, amizade, amor, pela sabedoria, busca da sabedoria, ela é também, assim, essencial, porque ela ajuda a conduzir a essa, como diz no mito da caverna, a essa visão de um mundo não permeado, não intrinsecamente comprometido pela sombra, mas pelo contrário, um mundo onde desde a folha da árvore, que é verde por conta da sua relação intrínseca com o sol até o lago, que na sua própria condição, na sua própria natureza intrínseca, tem essa capacidade de refletir a luz solar. Então, basicamente, é essa a conclusão, né, Danilo? é uma necessidade do ser humano não só ficar preso ou presa dos múltiplos conhecimentos, mas fazer seleções inteligentes daqueles conhecimentos que necessário alimentar, necessário ter para que ele perceba a trilha que deve seguir para chegar a cada vez um grau maior de sabedoria, uma sabedoria que se reflete como humanização, que se reflete como generosidade, que se reflete como justiça e que se reflete como uma vivência consciente dentro da sociedade. Dessa forma, encerramos, então, o nosso podcast de hoje, agradecendo novamente ao professor José Roberto e, claro, desejando que seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, Danilo, é um grande prazer compartilharmos algumas dessas frases imortais, já não só ensinadas pelos grandes filósofos, mas vivenciadas por eles e, por isso, tem um maior peso, um maior valor com você e também com todas as pessoas que nos ouvem. Para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acrópole.org.br e, para quem quiser saber mais sobre o curso de Filosofia para Viver, pode fazê-lo através do nosso site nova-acrópole.org.br Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Mozart e chama-se Agnus Dei, cuja tradução é O Cordeiro de Deus.